Criar leis que melhoram a vida de todos. Isso é com a gente. A Câmara de Cuiabá aprovou o Renda Solidária 2, que garante um benefício emergencial aos trabalhadores do aterro sanitário e carroceiros. Além disso, a Câmara propôs a lei que garante a distribuição de absorventes para jovens e mulheres. São projetos que promovem a igualdade e protegem os mais vulneráveis. Câmara Municipal de Cuiabá, trabalhando pelo povo cuiabano. Câmara Municipal de Cuiabá.